Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo super? Olha só, eu, Mano Walter, estarei marcando presença no prêmio FM Super da Música Sertaneja deste ano. Afinal de contas, é o maior evento de valorização do artista capixaba. Estaremos juntos nessa, tá bom? Aproveitando, quero mandar um abraço a todos os artistas do Espírito Santo e um abraço também aos meus amigos da FM Super, a número 1.